Eu digo vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai murchar e apodrer, qual é a que é que tá comigo aí? Eu digo... Debochada. Ficou péssimo. Ficou péssimo mesmo. Eu tinha que fazer outro. Vai ter que fazer outro. Subacazeiro. Ou! Tuar, tuar. Suar, subacazeiro. Você tem dinda? Dinda? É. Eu tenho. É diferente da minha, né? É. Tuar dinda. É a madrinha minha, Dinda. Fica falando mal dela, eu vou falar pra ela. Subacazeiro. Aquele vídeo lá dela pulando é um vídeo do filme Lorax. Acho que é assim que se fala. Mas aí ela quer fazer um vídeo com maquiagem, tem que ter o bigode, a gente vai fazer ainda. Ah, meu pai colocou meu nome de Ana Princesa. Ah, velho, eu sabia que você me amava, eu não sabia que era tanto assim. Olá pessoal, como você está? Eu sou a Hannah Castel. E Angie. Eu sou gringo agora. Agora? Sim. Eu sou gringo agora. Eu sou gringo agora. Fico em inglês. Eu sou gringo agora pra você? Com mim? Sim. Oh meu Deus. Um pouco. Um pouco. Um pouco. Oh meu Deus. Sim. 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 Vamos falar em inglês um pouco, também. Muito bem. Muito bem, sim. Agora, fala espanhol comigo. Não. Eu vou necessitar de mim uma hora. Eu estou aqui com meu amigo que não trabalha mais comigo porque ele não gosta mais de mim. Eu não trabalho mais com você? Não, não. Eu não sou mais seu funcionário? Falaram. Eu não sou mais seu funcionário? O que você falou? Eu fui demitido. Você morreu. Eu estou triste. Ah, não. Como é que eu demitido em inglês? Você me demitido. Eu sou sozinha. Eu sou sozinha. É a água? A água? A água? A água? Sim. Oh, meu Deus. Você está bebendo água para mim? Fala aí de novo. A Flávia não sabe falar inglês. Ela pensou que eu falava, mas ela falava muito pra mim. Chegou aqui, a mulher gaguejou. Você me derrubou? Você me derrubou? Chegou aqui, a mulher gaguejou. Não. Gente, nós vamos tomar banho agora e a gente vai sair. Nossa, eu vou falar muito inglês. Eu vou pedir vários drinks. Olá, pessoal. Como vocês estão? Eu sou Hannah Castel. E Angie. Eu sou gringo agora. Agora? Sim. Sim. Agora, fala espanol comigo. Não. Eu estou aqui com meu amigo que não trabalha mais comigo porque ele não gosta mais de mim. Eu não trabalho mais com você? Não. Eu sou mais seu funcionário? Falaram. Eu não sou mais seu funcionário? Fui demitido. Você me demitiu? Estou triste. Não. Como é que eu demitiu em inglês? Você me demitiu. É água? É água? É água? É água? Oh, meu Deus. Você é água para mim? Fala aí de novo. A Flávia não sabia falar inglês. Ela pensou que eu falava, mas a Flávia falava porra. Chegou aqui e a mulher gaguejou. Chegou aqui e a mulher gaguejou. Não. Gente, nós vamos tomar banho agora e a gente vai sair. Nossa, eu vou falar muito inglês. Eu vou pedir vários drinks. Eu vou pedir vários drinks. A gente parou para comer e eu vi um restaurante de drag queen. Meus olhos brilharam e eu vou voltar lá depois. Vi outro também que as mulheres estavam dançando samba. Muito legal. A gente parou o restaurante aqui. Agora é para comer. Para quem falou que de menor não pode beber aqui, olha. Meu Deus. Olha que bonita ainda. Ah, velho. Está brincando. Nossa. Não, é. Olha fora. Olha fora. Senhor, eu achei que era pequeno. Dessa vez de Portugal, aí nós vamos para Londres e vamos para Suíça. Hum, estava bem bom. Só uma festa. Já. Vamos dar para o amigão, hein. Bom dia, gente. Eu não sei ser blogueira. Eu vim embora ontem, nem avisei. Dormi. Nem vi nada. Agora a gente vai se arrumar que a gente vai ir para Orlando. Acho que a gente vai conhecer... Não. Acho não. Certeza. Hoje a gente vai conhecer um parque. Não sei o nome. Vai dirigir. Ajuda aí, o quê? Eu não sei o endereço. Ué, velho. Bota no Waze. Ele falou que mandou em algum lugar aí. A conexão falhou. Salto de acu... Olha, que legal. Achei sensacional. Gente, olha esse prédio. Que é de violão. Ai, que legal. É, eu vou ter que abastecer, ué. Não estou achando nem um posto que eu não tive. Ele quer saber como que abastece aqui. E aí, eu vou ter que abastecer. Ai, que lindo. Eu quero esse quarto. Então dorme comigo. Eu não. Então é meu quarto. Ai, comi... Se você dormir aqui, a gente vai ser vizinha. Gente, eu não estou acreditando que eu estou vendo isso aqui de verdade. E não só pelo, tipo assim, YouTube, entendeu? Que a gente só vê isso aqui, tipo assim, no canal do Lucas Rangel. Tem no town star, ué. É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim. Olha que legal, o dragão. Olha, dentro do trem. É que ele chega de cá, né? É. É movendo. Ah. Gente, eu achei que eu ia vomitar agora. Eu saí correndo para ir no banheiro. Ah. Ah. Posso tirar do bem? Posso tirar? Eu digo que eu sou lá do Brasil. Tem gente falando que não é, voltou aqui. Gente, eu não estou entendendo. Eu também não. A gente não deu pista nenhuma sobre. Você nem encontrou. Nem quis assumir. Ah. Olha, tem gente falando que não é, voltou aqui. Gente, eu não estou entendendo. Eu também não. A gente não deu pista nenhuma sobre. Você nem encontrou. Nem quis me assumir. Fó! É, mas ele tem bafo. Gente, que alegria voltar com a gente, né? Que é a pessoa que a gente ama, né? Uma alegria voltar. Ó. Eu voltei só pelo dinheiro. Não posso não. Vai ser brincadeira. Se cair, só segurar aqui. Gente, eu vim numa loja Cautry aqui e eu estou achando o máximo. É, tipo assim, é totalmente diferente, assim, os estilos, o Cautry brasileiro com o Cautry daqui. Muito legal. Muito massa mesmo. Aí, eu trouxe um chapéu meu pra eles formar e eu trouxe um chapéu meu pra ele se formar e é muito legal aqui. E eu achei muito massa. Ó, já estou aqui com uma blusa aqui, gente. Que tá um frio do caralho. Gente, ó, eu peguei essa jaqueta aqui, ó. Vou mostrar pra vocês agora. Peguei essa daqui. Peguei esta daqui também, gente. Olha que legal, gente, olha que legal, gente. É a cara daqui. E eu comprei essa bota pra minha irmã, ó. Essa daqui também. E comprei esses cintos assim, ó. E essa minha não precisa mostrar. Esses cintos daqui que eu vejo lá todo mundo usando, eu acho incrível. Ah, isso aqui também eu vejo que eles colocam na camisa. Cheio, cheio. Gente, nós tá no céu. A gente tá comendo comida. Arroz e feijão. Gente, hoje eu não tô posta nada, porque eu não fiz nada. Eu só vim pra cidade de show hoje. Aí eu vou tomar banho, me arrumar aí. Ó, arpa. E aí E aí E aí Oh, vem, o que é? Ah, você se ligou, eu não queria gravar. Que vagabundo. Você viu?